Terminando o ano letivo, estamos chegando no fim do ano letivo e o problema dos uniformes escolares aqui em Cascavel, hã? Continua! Muitas crianças ainda não receberam o uniforme completo. A gente foi em busca mais uma vez, né? Como é de praxe, das respostas. Nossa equipe recebeu este questionamento de uma telespectadora. Eu gostaria de saber se os tênis do uniforme escolar do município ainda vão ser entregues esse ano, porque a minha filha só recebeu a roupa e não recebeu nem as meias e nem o tênis. Falaram que era pra ela receber até junho desse ano, mas até hoje nada. Pelo menos aqui no Rio do Salto, que eu saiba, nenhuma criança recebeu. Essa mãe é apenas uma de várias que buscam por respostas por parte da Secretaria Municipal de Educação aqui de Cascavel. Estamos nos aproximando da reta final do ano letivo. E segundo informações de pais, alguns uniformes ainda não foram entregues. Em conversa com a Secretaria de Educação, ela confirmou a falta de alguns uniformes e disse que ainda buscam solucionar o problema. Só não receberam os uniformes os pais de bebês. Os bebês não receberam ainda porque a licitação não foi concluída. Nós estamos com uma certa briga entre fornecedores, né, que recorrem do processo. O processo vem se arrastando já há mais de um ano e não finalizou ainda. Sem uniforme, algumas crianças precisam ir para as escolas com roupas do dia a dia. Outra situação que chegou para a nossa equipe é sobre camisetas que ficaram manchadas logo na primeira lavagem e que precisaram ser devolvidas, mas que até agora não foram entregues novamente para os estudantes. Eu falei com o pessoal da Secretaria de Educação, eles pediram para levar até o colégio que eles iam fazer a troca. Só que isso já faz sete meses e eles não me devolveram essas camisetas ainda. Repassamos também este questionamento para a secretária, que respondeu. Nós pegamos essas camisetas, submetemos ao empresário que forneceu o uniforme, ele encaminhou para um laudo técnico. O laudo técnico, nós temos ele, aponta que a camiseta foi lavada com homo e com que boa. Por isso que ocasionou a mancha. Em entrevista, ela garantiu que as camisetas manchadas foram entregues novamente. Os pais que tiveram este problema devem ir até a escola buscar por informações. Então tá, pai e mãe, essa é a orientação da Secretaria de Educação aqui em Cascavel. Tem que ir lá. E aí? Vai ter, não vai ter? Chegou, não chegou? Tem previsão? Você não deixa para o ano que vem. Ano que vem chega, se Deus quiser. E as empresas trabalharem para isso. O Vandorley, azar Vandorley. Valdinei, e como fica a extensão da Avenida das Torres e Avenida Brasil? Cadê a iluminação? Por quê? Não tem iluminação lá? Nem sabia disso? Tem? Você sabia, Cassiane? É? Então, acho que não. Só nos trevos lá, talvez, da 163? Pode ser, né? Boa, Vandorley. Vamos atrás dessa informação aí, rapaz. Porque se fala, se trata de uma avenida, tem que ter iluminação. Se não tem, a gente vai entender o que aconteceu. Não faz parte do projeto ou tem aí um cronograma. Boa a sua sugestão de reportagem. Vandorley. Melody. Valdinei, nós do ramo de gastronomia também estamos com vocês trabalhando. Feriado, domingos, bom trabalho. Ô, Melody, obrigado. Obrigado por reforçar aqui o nosso grupo. Verdade. Pessoal aí dos restaurantes, pessoal do posto de combustível. Meu Deus, quantos profissionais atuando nesse feriado? Estaremos juntos, hein? Se puder, minha amiga Melody, assista a gente lá. Ah, não posso ver aqui na TV. Não tem problema. Veja pelo YouTube. Inclusive, Mileninha, prepare o YouTube para a gente mostrar como é que está o movimento lá no YouTube. Antônio, de São José das Palmeiras. Boa tarde, Valdinei. Eu gosto do seu programa devido ao dinamismo seu na apresentação. Pô, Antônio, obrigado, irmão. Pessoal de São José das Palmeiras, está tudo certo por aí? Abração, bom feriado. Ah, é, a gente perguntou. O que te faz assistir o Balanço Geral, hein? O que te faz ficar na frente da TV acompanhando o nosso programa? Pode ser honesto, sincero. É, tem bastante participação sobre isso? Mas a senhora vai deixar a gente mostrar? Estou conversando com a minha editora executiva aqui. É a mulher que manda e desmanda nesse programa. 99137? Tem aí? Manda, manda mais duas, pode ser? Se tiver, manda. Estamos aqui, somos pau para toda obra. Elias Pratis, Cascavel. Boa tarde, Valdinei. A pergunta é porque eu gosto de assistir o BG. Isso. Por que você assiste o BG? O programa é sério. Matéria excelente, equipe maravilhosa. O apresentador nem se fala. Ah, topzera demais, irmão. Obrigado, Elias. Um beijão para você. Bom feriado. Obrigado pelo carinho. E fique com a gente, meu irmão. Tânia de Guaira. Boa tarde, Valdinei. O que me faz assistir a Rick todos os dias é que esse jornal nos deixa muito à vontade. A forma que você conduz o programa, as notícias, são uma variedade. Tem mesmo? Não há sensacionalismo. A gente tenta ao máximo evitar situações que envolvam isso aqui, viu? E que tragam esse tom aí de sensacionalismo. Enfim, sua simpatia nos conquista. Parabéns a Rick. Não assista outro canal. Obrigado, Tânia. Pessoal de Guaira, abração para vocês aí. Gratidão em nome de toda a nossa equipe aqui, tá?